5 anos de carreira, e eu quero saber com essa cara de bebê, o que a gente lembrou na vida? Eu quero saber sobre preconceitos, sobre percepção. Bom, a gente lembra do começo da carreira, realmente, teve que abrir muitas portas pro rap como uma linguagem nova. E o meu jeito de falar as coisas com muita clareza, franqueza. A primeira música foi Tô Feliz, Matei o Presidente, foi censurada. Em alguns casos a gente teve situações inusitadas, por exemplo, cortarem o microfone durante o show, cortarem a voz. Antes de eu lançar o primeiro disco, quando a gente pedia pra cantar nas festas, em alguns eventos, querendo mostrar o que a gente fazia. Depois, altos e baixos ali, o primeiro disco foi muito bem, e o segundo foi mal comercialmente. E aí o nome do disco era Ainda é Só o Começo. E um crítico musical de um jornal, daqueles que gostavam de falar mal de tudo, aproveitou o título do disco pra dizer que Ainda é Só o Começo. Era definitivamente o fim da carreira do Gabriel Alcançador, que era mais um artista de um disco só. E era... O que ele previu era o fim da carreira. E o terceiro disco arrebentou, a gente foi super bem, a carreira continua, graças a Deus, aí me trazendo muita emoção, muitas amizades pelo caminho. Me arrepiei hoje aí no show, muitas histórias. Agora, depois da internet, a gente recebe mais ainda as histórias dos fãs. Quero convidar todos aí a nos seguirem. Gabriel O Pensador Oficial no Instagram e o Facebook também o mesmo endereço. A gente tá muito conectado com os fãs. Hoje foi muito especial aqui, a gente realmente se arrepiou. Reencontrei meu irmão, que mora aqui há alguns anos. Tô bem feliz. É isso, mas é muita história, muita história pra lembrar. Aqui é só pra agradecer mesmo pela presença, pela energia da galera aí. Ah, eu não vou me estender mais, porque eu sei que o seu tempo tá corrido. Já te entrevistei em BH, porque eu sou mineira. Tô morando aqui há dois anos. Eu vim de lá direto pra Portugal e pra cá agora. Saí por Belo Horizonte. Tô sabendo. E assim, foi um prazer ter te entrevistado há três anos atrás. É uma honra te entrevistar aqui em Londres. Obrigado. É um sonho pra mim e eu sei que você é muito bem-quista aqui. E eu tô muito feliz de ter podido estar aqui hoje, tá? Obrigadão. Um abração pra toda a galera dos brasileiros aqui. Portugueses, todos da lusofonia. Hoje tinha gente de Angola e também Cabo Verde. Moçambique. A gente tá sempre ligado nas presenças aí. Fico feliz. E a comunicação, admiro também. Jornalismo trazendo comunicação, unindo cada vez mais as pessoas. Valeu! Unindo que é bom pensador. Valeu!